Joel, o Tiririca, peguei vocês, enganei vocês, vocês pensam que fosse outra pessoa, sou eu o avestado. Joel, o Tiririca, peguei vocês, enganei vocês, vocês pensam que fosse outra pessoa, sou eu o avestado. Joel, o Tiririca, peguei vocês, enganei vocês, vocês pensam que fosse outra pessoa, sou eu o avestado. Joel, o Tiririca.